E quando o assunto trata-se de canivetes, sempre rola aquela dúvida. Qual o melhor canivete? Qual o canivete que você indica? Hoje, depois da vinheta, Bravo01 vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre os meus canivetes. Quais os meus canivetes prediletos para uso urbano e quais os canivetes prediletos aí para o meio mateiro. Depois da vinheta, canivetes. Qual escolher? Montanha! Saudações a todos os bravos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Bravo Expedições. Montanha. E se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal da Bravo Expedições, você sabe o quanto eu sou fascinado por lâminas. E não só pelas lâminas, mas tudo aquilo que tem um assunto relacionado, inclusive os canivetes. Agora, se você não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bravo01, sou responsável aqui do canal em trazer um pouquinho de informação sobre sobrevivência, expedição, assuntos militares. Mas muito bizu e, é claro, aprender um pouquinho aqui com você a cada comentário, a cada dica e sugestão que você deixa aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo a todos. O assunto de hoje, eu ainda há pouco passei por uma situação, estou dentro do meu carro. Eu quero falar um pouquinho sobre os canivetes. Porque hoje, nós tivemos a necessidade de utilizar aqui um canivete no meu ambiente de trabalho. E, na realidade, eu tirei dois ou três canivetes ali em que eu poderia utilizar naquela situação. Então, daí, hoje me fizeram a seguinte pergunta. Qual é o meu canivete ou quais são os meus canivetes prediletos? Bem, eu vou levar em consideração... Eu vivo, infelizmente, no meio social, no meio urbano. Gostaria eu de viver no meio mateiro, constantemente. Então, aquilo que é o ideal para mim, talvez não seja o ideal para você. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre os meus canivetes prediletos. E, daí, fica a pergunta. Zerum, eu preciso ter mais do que um canivete? O que você sugere? Olha, particularmente, eu acho que você tem que ter um canivete de porte diário. E, para começar, já estaria de bom tamanho. Hoje, eu carrego um canivete comigo, diariamente, que faz parte do meu EDC, o meu item daquilo que eu carrego todos os dias. Na minha mochila, eu tenho mais um ou dois canivetes também. Um Vitorinox e uma outra lâmina dentro do carro, enfim. Mas, isso aí fica uma opção de cada um. Quando eu estou no mato, por exemplo, eu utilizo um outro modelo. Então, a base do vídeo de hoje é compartilhar com você quais são os meus canivetes prediletos. Aquele canivete que eu utilizo na cidade, aquele canivete que eu utilizo, geralmente, dentro da mochila, e também aquele canivete que eu dou preferência em utilizar no meio mateiro. Se você curte vídeos como esse, não esquece, deixe seu comentário aqui embaixo, o like e dislike sempre. É muito bem-vindo para que possamos dar continuidade em determinados temas, em determinadas pautas de vídeo aqui na plataforma do YouTube. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os canivetes? Vamos explodir eles aqui em cima da mesa para você conhecer um pouquinho dos meus canivetes prediletos ou os meus canivetes preferidos. Montanha! Então, eu vou compartilhar com você aqui um pouquinho dos meus canivetes. Na realidade, aqueles que estão de mais fácil acesso, que talvez não que eu utilize diariamente, mas aqueles que eu mais curto. Antes de eu abordar os canivetes, é importante lembrar que canivete é para ser utilizado com a função que ele foi feita. Eu não curto utilizar canivete para batone. Eu vejo muita gente utilizando canivete como forma de alavanca. E, sei lá, ao meu ponto de vista, você tem outras ferramentas mais funcionais do que os canivetes. Então, canivete é para ser utilizado como canivete. Um modelo que eu utilizei há muito tempo, esse modelo aqui da marca Invictus. É um canivete que tem um bom corte. Apesar de ser uma marca de qualidade chinesa, eu utilizei ele durante muito tempo, mas ele não está mais entre os meus prediletos. Alguns outros canivetes também eu utilizo, às vezes, como backup, mas também não são os meus prediletos. Vale lembrar que eu tenho dois modelos aqui da Cutelaria Nacional, da marca Simo. São canivetes bacanas também. Esse daqui eu utilizava ele em um dos EDCs, mas na atualidade ele também não está mais no meu EDC e fica aqui no meu acervo, na minha coleção. Esse modelo de canivete foi um modelo que eu fui presenteado. É um modelozinho chinês, mas é um canivete bom. Ele é um canivete robusto, com esse modelo de lâmina Tantô, do qual eu curto bastante. Eu utilizei esse canivete aqui no meu kit de mato durante algum tempo e não tenho que reclamar dele, por incrível que pareça, mesmo a qualidade não sendo das melhores. Ainda como canivete urbano, um dos primórdios dos meus modelos aqui, esse modelo aqui, modelo lâmina Tantô também, está comigo durante muitos anos. Esse vira e mexe faz parte do meu EDC, porque eu curto esse modelo de canivete. Mas, como eu adquiri outros que eu considero um pouquinho melhor, ele também já foi aposentado. Há um tempo atrás, ainda falando da marca Simo, eu adquiri esse modelo aqui, só que esse modelo me deu muito trabalho, a lâmina dele ficava bem bamba, eu já consegui ajustar o máximo que eu pude, mas esse também, eu já tive aqui a lâmina empenando ligeiramente. É um canivete bom, e esse canivete aqui é um dos modelos que eu transporto em um dos meus kits. Alguns outros modelos, como esse modelo aqui, é um canivete que eu utilizei, apesar dele ser Tantô, no mato, pela sua robustez, e hoje ele fica aqui guardado, porque eu não curto muito esse tipo de lâmina para o mato. Na realidade, ele não foi feito para isso. Isso aqui é uma lâmina de combate. Adquiri e não me adaptei muito a esse sistema de canivete, são canivetes de sobrevivência, esse aqui é da marca Sog, é uma qualidade muito boa, tem essa lanterninha aqui. Existem vários modelos aí no mercado, semelhante a esse daqui. Tem um apito e tal, mas com canivete para sobrevivência, não é o meu forte. Modelozinho da Cold Steel, bem simples, fácil abertura, um bom fio, esse daqui eu nem lembro onde eu adquiri, já tem bastante tempo, mas chegamos aqui aos meus tops dos canivetes, aqueles que eu mais curto realmente. Falando em canivete, não poderia deixar de abordar esse modelo aqui. Esse sim, é um canivete que eu utilizo até hoje, é o famoso canivete suíço, eu curto muito, há pouco tempo eu dei manutenção nesse canivete aqui, então esse faz parte dos meus canivetes prediletos. Eu vou deixar aqui o simo, porque ele também tem o seu valor, e eu também curto muito. Agora, eu não posso deixar de abordar esses três modelos aqui, que eles são da mesma marca, é da marca Ganso. Esse tipo de canivete aqui, eu curto esse modelo, não só pela lâmina, como pela cor chamativa, e às vezes transportá-lo no mato, no bolso, é um canivete que facilita muito a sua vida. Mas, eu acabei trocando esse modelo por um outro modelo da mesma marca, que é esse modelo de canivete aqui. Esse modelo da Ganso, hoje, é um dos meus preferidos para a atividade mateira. Eu curto bastante esse canivete, esse canivete aqui, ele acompanha um apito, que eu tirei dele, e eu utilizo apenas a lâmina. Essa lâmina, geralmente, quando eu estou em atividade mateira, ele está no meu bolso. Um outro canivete que eu utilizo também em atividades mateiras, é esse modelo de canivete aqui, é o canivete Rui, é um canivete bem parrudo, ele tem um cabo em micarta, ele não repara que esses canivetes não foi feita manutenção ainda, mas é um canivete que vale bastante a pena, e como eu curto esse tipo de lâmina para material fibroso, esses dois modelos são os modelos que eu utilizo em atividade mateira. E no meu dia a dia, dois são os modelos de canivete que eu curto, o Ontario Hatch One, e esse outro modelo de canivete da Ganso, que é um canivete um pouco mais parrudo, ele tem uma lâmina frágil, porém, ela tem um corte muito bom. Você vai reparar aqui que o meu otário Hatch One, ele está bastante gasto, que são os dois modelos de canivete que eu utilizo no meu EDC. Sempre eu estou com um desses dois canivetes no bolso da calça ou no da bermuda. Então, eu deixei separado aqui três categorias. Para a categoria de mato, categoria mateira, eu não abro mão de um desses dois modelos aqui, são dois modelos que me servem muito bem. Na minha mochila, para o meu uso diário, eu sempre carrego esses dois modelos, um modelinho suíço, Vitor Inox, com várias funções, e também esse modelo aqui da Simo. Todos esses dois eu acabei de tirar da minha mochila, que são os dois modelos que ficam dentro da minha mochila de uso diário. E como o EDC, aquilo que eu carrego junto ao meu corpo, que eu carrego no bolso da bermuda, da calça, fica sempre por conta desses dois aqui, dando preferência ao Hatch One, mas o Ganso também faz frente com o Hatch One aí nas minhas escolhas. Então, eu deixei separado aqui esses seis modelos de canivete, que seriam os canivetes da minha preferência, aqueles que eu escolho para atividade mateira, para atividade urbana, e que eu não abro mão da minha mochila aí do dia a dia. Então, compartilha comigo aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, qual é o seu canivete de uso diário, qual é aquele que você curte. E aí, muita gente vai me perguntar, Zero One, mas eu não posso ter só um canivete? É claro que pode. Se eu tivesse que escolher desses modelos aqui, eu teria ou esse modelo da Ganso aqui, como o único canivete para uso mateira ou até mesmo para uso urbano, ou o modelo Hatch One. Ou um ou outro iria me satisfazer em ambos os cenários. Então, fica aí o bisu aqui do Zero One, compartilhando um pouquinho com você canivete. Quais são os modelos que eu mais curto? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Montanha!